Bom, estamos aqui no sítio Lajinha, em Barra do Garças, para acompanhar esta palestra, esta orientação, digamos esse curso, né, aos produtores de piqui, não só de Barra do Garças, Aragarças e Pontal do Araguaia. Estamos aqui acompanhando, porque o palestrante ali, o Sr. Luiz, está dando a orientação para quem quer melhorar a qualidade do piqui, aí na sua produção de piqui, e o Sr. Luiz, ele tem um largo conhecimento, e através do vereador Cláudio Freitas, ele reuniu, já, alguns produtores da região, e trouxe para esse curso, praticamente, o Sr. Luiz, dando as orientações, passando a todas as informações, porque o Sr. Luiz, ele já tem, há muitos anos, que ele vem melhorando e trabalhando, é, aí com os piquis, trabalhando na melhoria, né, e na produção, em especial, ao piqui, né, o piqui do Xingu, que eles falam, né, o piqui gigante, né, e vocês que estão acompanhando os trabalhos do JP, deixa eu pedir para vocês que não são inscritos, que possam inscrever no canal do YouTube, clicar no sininho, para estar sabendo novos vídeos, novas notificações, deixe um like, um joinha para o JP, e deixe seus comentários, e acompanhe também o JP, aí nas redes sociais, como no Instagram, Facebook, Twitter, é nós que filmamos, vocês que assistem. Estamos aqui com o Vinícius, também, que está acompanhando essa reunião, aonde várias pessoas, vários produtores do piqui, e aproveitou também, vendo outras variedades que o Sr. Luiz, também, produz aqui no sítio dele, né, Vinícius? É verdade, meu amigo JP, todo conhecimento é muito rico para a gente poder aí absorver essas informações para aplicar nas atividades diárias, até mesmo em futuros investimentos. E estar aqui hoje na propriedade do nosso amigo Luiz é bom demais, é uma enciclopédia de ensinamentos, né, e é gostoso ver como ele ensina com muita atenção, com muito carinho, querendo transmitir todo conhecimento que ele adquiriu através de muitos anos, em uma pequena aula a gente sai daqui com uma grande biografia de cada item que ele tem aqui na sua propriedade. Estamos muito felizes e quero parabenizar a todos que foram os líderes e que reuniram essa data do dia 1º de dezembro, fazer essa reunião para falar sobre piqui, sobre pitaia, sobre abelha, sobre mel, agora vamos ali ver a questão dos peixes, e o gostoso, tomamos um cafezinho, fizemos muita amizade boa, foi bom demais, JP, estou muito feliz com esse aprendizado de hoje. Bom, e um dos idealizadores desta reunião, tirando as dúvidas, principalmente para o produtor rural, o pequeno e o grande produtor, Cláudio Freitas, vereador de Pontal do Araguaia, que é muito importante levar as informações, retirando aqui do sítio Lajinha do Seu Luiz, que é um dos grandes conhecedores do agronegócio, né, meu jovem? Com certeza, ficamos muito felizes hoje, é uma manhã bastante produtiva, aonde que os nossos produtores de Pontal vieram em peso, aonde nós estamos defendendo muito a cadeia produtiva do piqui em Ponta do Araguaia, Pontal que todo mundo sabe é a capital estadual do piqui, então nós como vereador, como estamos à frente, precisamos defender amplamente a própria agricultura familiar, então ficamos muito felizes, esse é o trabalho que queremos fazer, esse é o trabalho que vamos fazer, Zé Prego, de estar fomentando isso aí, né, eu acredito que essa vai ser a primeira de muitos eventos, que eu, vereador Cláudio Freitas, vou estar provocando com os nossos produtores rurais, nós precisamos é disso, nós precisamos emancipar a Pontal e a Economia de Barra do Gás, só vamos fazer isso se nós tivéssemos uma zona rural forte, então eu como político e como os meus demais colegas vereadores, precisamos fazer isso, trabalhar as cadeias produtivas, trabalhar os pequenos produtores rurais, e fazer que eles tenham renda e que essa renda, que essa riqueza, entra para dentro da própria cidade, onde que vai acontecer a geração de emprego e renda. Então nós temos que agora, é um trabalho formiguinha, é um trabalho a médio e longo prazo, mas eu sou um soldado para a gente estar fazendo esse trabalho. Pano, deixa eu conversar com um produtor, um trabalhador de Pontal do Araguaia, que também está marcando presença nesta reunião, que para você, NFE, foi bem aproveitoso, estar sendo aproveitado em adquirir experiência, hoje o que manda, principalmente na zona rural, né? É, com certeza, é muito proveitoso, porque aqui nós viemos conhecer a cultura da pitaia, da abelha, né, como cultivar o mel da abelha, e também tem os tanques de peixe, que ainda a gente vai ver, ainda que não viu, aí agora nós estamos aqui apreciando essa plantação de pitaia, que é uma belíssima oferta que tem hoje, tem uma demanda no mercado, e estamos aí, tudo... Ah, também tem o piqui, né, que agora tem o piqui que está em fase aí, é o carro-chefe do momento, é o piqui, que nós somos do Pontal do Araguaia, logo, logo tem o festival do piqui lá, a festa do piqui, e nós viemos aqui prestigiar, na casa do seu Luiz, uma plantação de piqui, e outras variedades de cultivo, para o nosso sustento do produtor rural. Deixa eu conversar com o vereador de Pontal do Araguaia, o Evânio também, que é produtor rural, ali de Pontal do Araguaia, produtor de piqui, e vários outros também, sendo que você veio também prestigiar esse evento, e aproveitar e pegar novos conhecimentos com o seu Luiz, né, Evânio? Com certeza, Zé, para a gente, nós produtores, pequenos produtores, é um prazer estar participando de um evento desse aqui, né, onde o seu Luiz, a gente quer até agradecer a oportunidade, dele estar recebendo essa comitiva aqui de Pontal do Araguaia, e ensinando um pouco do conhecimento dele, para nós aqui, plantação de pitaia, mangaba, piqui, abelha, então, é vários cultivos, dentro de uma propriedade onde se agrega valor, e nós que somos do pequeno produtor, quanto mais você agregar valor dentro da sua propriedade, tenho certeza que a gente ganha mais com isso. Deixa eu falar com o senhor Osvaldo também, que está junto com o vereador de Pontal do Araguaia, trazendo os produtores, não só de Pontal, como das demais regiões, vai estar passando também o aprendizado, né, nada é difícil e impossível para quem quer aprender, e vocês hoje podendo pegar mais conhecimento com o senhor Luiz, que é um dos grandes conhecedores da área, não só do piqui, como as demais produtividades aqui no sítio dele. Ah, sem dúvida, a visita para a gente está sendo muito gratificante, o senhor Luiz tem muito conhecimento, e o intuito nosso é o seguinte, quando chegar a cooperativa de piqui, a gente já está preparado para recebê-los, ou seja, a gente já está orientando aos nossos pequenos agricultores a forma do plantio do piqui, né, para que, sei lá, talvez daqui a um ano, dois anos, quando eles chegarem, já ter mais produtores plantando e ter uma fonte de renda maior para eles. Então a intenção maior nossa é essa. Eu quero parabenizar vocês que vêm trabalhando diuturnamente, para levar o alimento para a nossa mesa, onde nós comemos com maior satisfação. Eu sempre costumo falar que eu respeito muito o produtor rural, porque se eles não produzirem, nós não comemos. Parabenizar vocês por esse ato. Olha, muito obrigado, e também obrigado por você estar nos acompanhando. E o intuito nosso é esse, o meu principalmente é o seguinte, eu gosto muito de ajudar as pessoas, porque quanto mais você ajuda, mais você recebe de volta, tá bom? Bom, e aqui vocês observam, né, a curiosidade das pessoas que estão aqui no sítio Laginha do Sr. Luiz, né, vendo a produção de tudo que ele produz aqui, desde o piqui, da pitaia, da mangaba, e agora estão trazendo aqui o pessoal para conhecer aqui o tanque, né, que ele tem aqui de peixes, né? Então, tudo que se produz, dá, né? É o velho ditado, se você não trabalha, você não produz, né? Estamos aqui registrando para vocês que nos acompanham nas lentes do programa do JP do Araguaia. Deixa eu falar com o Zé Carlos também, que é produtor também, e sabe da dificuldade, mas a dificuldade é quando alguém não procura conhecimento, né? E hoje podendo pegar esse conhecimento a mais aqui no sítio Laginha do Sr. Luiz, antes de ser um produtor, e vários produtos aqui, vocês estão aprendendo com o Sr. Luiz, né? Meu irmão, nós estamos aqui para aprender, e aqui é muito bom, eu penso numa escola comum isso aqui. Eu aprendi hoje o que é cuidar do piqui, mas lá em casa, na minha região, peixe não dá certo, né? Pouca água, na região do Pé-Sol, mas o piqui vai dar certo. O piqui e essa pitai vai dar certo lá em casa. Com certeza, essa fábrica, essa indústria que vem para Pontal do Araguaia, para quem vai trabalhar com piqui, vai ser uma mão na roda, né? Com certeza, vai ser uma mão na roda para nós, para o Pontal, os produtores de piqui, para o Sr. Luiz, né? O município de Barra do Gás, vai ser muito bom para nós. Obrigado e sucesso para você. Amém, meu irmão, Deus abençoe. Está aí nós conversando aqui com o pessoal, alguns dos participantes, né? Que estão aqui, Eu agora, né? Eu vou ter a honra agora de poder falar, né? Com o Sr. Luiz, Sr. Luiz que está alimentando aqui, jogando aqui ração para os peixes. Sr. Luiz, uma satisfação enorme poder estar, como se diz, o professor ensinando o que a Terra tem para nos oferecer, né? Pois é, o JP então é assim. O mundo nosso é assim, é uns ensinando, outros aprendendo, e trocando ideias, trocando aprendizado, e a vida é essa. Tá, joia. E aqui está aberto para qualquer um que queira pegar informação sobre o que nós mostramos aqui hoje. Sim, aqui eu deixo aberto. Aqui hoje, por exemplo, está o pessoal da Secretaria de Agricultura do Pontal do Araguaia e de Barra do Gás. Então, eles agendaram, estão recebendo o pessoal, estamos aí trocando conhecimento, trocando ideias. Obrigado, Sr. Luiz. Está aí, grande parceiro do JP do Araguaia. Inscreva no canal do YouTube do JP e Sr. Luiz também. Está aqui na descrição o canal do YouTube do Sr. Luiz, aí para vocês seguirem ele também. Com certeza, Zé Prego. A gente fica muito satisfeito, tá? Aqui representando aqui os produtores rurais de Pontal do Araguaia, tá? É um agradecimento especial ao Sr. Adel Sino, nosso prefeito, que vem dando um apoio para a gente. A Câmara Municipal, em nome do vereador Cláudio Freitas, que vem sempre dando e nos apoiando, o vereador Evânio, o vereador Vini Jack, que trabalham nessa parte rural. E assim, eu vejo assim, é tão importante a gente estar visitando e vendo coisas diferentes, porque a gente leva a inovação para o nosso Pontal do Araguaia. Lá nós temos uma classe de produtores menores, nós temos três PA, que é os assentamentos, que a área deles são pequenas, e eles precisam de ter produção. E a produção, acontece o seguinte, a gente tem que estar vendo coisas diferentes para numa área pequena poder se produzir. Hoje a agricultura familiar é muito forte dentro do Pontal do Araguaia, a gente tem que saber explorar isso mais. E eu, como representante dos produtores rurais, tenho a obrigação de estar aqui junto, trazendo o pessoal aqui, vendo inovações. Por quê? Porque a gente aqui sai um exemplo para aqueles que têm vontade de trabalhar, aqueles que têm vontade de fazer alguma coisa. E nós estamos aqui para representar isso. Obrigado. E continue assim, sempre levando as informações para aqueles menos necessitados, que tenham conhecimento, você que tem um largo conhecimento do agronegócio, levar principalmente para a Pontal do Araguaia, os assentamentos que estão ali. Com certeza. A gente vem trabalhando, a gente é do agro, a gente é sofrido do agro, a gente sabe como é sofrimento, mas também é gostoso você ver a produção. A produção faz parte de um trabalho, e o trabalho é recompensado quando você faz ele bem feito. agradecer a vocês, que sempre estão junto, sempre estão dando esse apoio aos agricultores, isso faz muito parte, isso ajuda a divulgar, porque sem a divulgação, a gente não tem o conhecimento. Então o conhecimento vem com a divulgação. Hoje a gente vê aqui, na propriedade do Sr. Luiz, é um baluacho conhecedor, eu vejo que ele é estudioso, ele sabe, e o que ele fez, está dando certo. A prática está aqui, e também junto com a teoria, e está dando certo. E nós queremos copiar, e copiar muito bem isso aí. Eu vou conversar com uma das mulheres, que eu tiro o chapéu, quando se fala que mulher, lugar de mulher, é na cozinha pilotando fogão, ah, ah, cozinha, de jeito, maneira. Estou ao lado aqui, da Clarinda, que é de Pontal do Araguaia, do assentamento brilhante, igual já tive a oportunidade de fazer uma matéria com a Clarinda, e mostrando o dia a dia, também é produtora de pique de Pontal do Araguaia, que está aqui hoje também, com os demais, pegando conhecimento, que nunca é tarde, né, Clarinda? E especialmente para o Sr. Luiz, que tem um grande conhecimento, em todas as áreas praticamente. Nossa, nunca é tarde, Zé, porque eu vou ler aquela plantação ali, e vi que a minha está totalmente errada. Vi a plantação de pitaia, a minha está totalmente errada. Então, você ir num evento desse, você nunca sai perdendo. É só um aprendizado, um atrás do outro. Então, a gente tem que aprender os manejos, as formas de plantar, o tipo de plantar, a hora da colheita, a hora de fazer as mudas, isso é muito interessante, você entendeu? Isso é muito gratificante, eu agradeço muito os meninos da prefeitura que me fez o convite pessoalmente para me vir, e isso só acrescentou mais no meu conhecimento, no currículo meu, sabe, de aprendizado, de fazer isso, e vou colocar em prática lá em casa. Está aí a Clarinda, é minha seguidora, né, Clarinda? Com certeza, rapaz, eu sou uma das suas seguidoras, sigo tudo, rapaz. Fala, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Adão, a você Adão, tudo de bom, felicidade para você, estou sabendo, o passarinho me contou que sábado agora vai ser o casamento ímpar, né? Eu não sei, Clarinda, mas me diga para mim ali, eu, só me convidam, eu, para empurrar carro velho e lavar defunto, para a festividade nada, eu sei que vai ter um almoço especial nesse casamento seu, a passarinho me contou, viu Adão? Prepara os piqui aí que eu estou sabendo que no pontal com os piquitão, tá? É no pontal com os piquitão e eu vou ir comer o seu piqui, tá? Por mesmo. Mas, Clarinda, desde já, a gente leva um pouco de brincadeira também, mas eu desejo a você, felicidade para você e o Adão, tá? Obrigada. Que essa união de vocês, que depois de quase cinquenta... Não, não é isso não, vinte e quatro anos junto agora, vai ter o prazer de... As bordas de prata. As bordas de prata e aproveitar e fazer o casamento oficial. Agora você não secapo não, viu Adão? Felicidade para você, viu Clarinda, que deseja... Quero desejar você e a nossa equipe, desejar você e o Adão tudo de bom e felicidade para vocês. Amém, sabe? Esse é só um complemento, esse registro lá no cartório vai ser só um complemento daquilo que a gente já sente um pelo outro, daquilo que a gente já passou, já se conhece um ao outro. Acho que agora que é a hora de a gente se casar, é quando já conhece o camarada, você entendeu? Já sabe as manias dele, rapaz. Adão, vou dizer um negócio, esse casamento aqui é para segurar o que tem, não adianta você pensar que é... Amor tem, lógico, mas... É para segurar o que tem. Segurar o que tem, principalmente para ela, para depois você não queira dar a cambota, viu rapaz? Obrigado, Clarinda, desculpa a brincadeira. A brincadeira foi toda, só para descontrair, mas você sabe que eu sou sua seguidora e muito obrigada pelo apoio que deu aqui na nossa reunião, o nosso passeio, porque esse aqui é um passeio de um aprendizado. Muito bom. Valeu, está aí. E agora, vamos mostrar aqui, o pessoal que estão degustando aqui, o pessoal que estão degustando aqui o favo de mel aqui do seu Luiz, com o queijinho, olha aí, nem presta, nem cachorro come, porque ele não vai deixar também, olha aí. Aqui é um lugar muito prazeroso. Deixa eu te perguntar, o dia hoje foi prazeroso para você, como é que foi? Aprendeu muita coisa aqui com o seu Luiz? Vixe, muito, 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 é maravilhoso estar aqui. E sempre é bom conhecer mais, apesar que o seu Luiz, ele tem um grande conhecimento, né, na área, bem explicativa a todos vocês que acompanharam esta manhã, dia 1º de dezembro. Muito, 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 eu aprendi bastante hoje, e sempre, né, eu aprendo aqui, que eu estou sempre aqui. Tá certo, qual que é o seu nome mesmo? Rosenice. Rosenice, obrigado, tá, sucesso pra você, tá, e eu quero desejar um Feliz Natal e Feliz Ano Novo pra você. Obrigada, meu anjo, pra você também, pra todos. Valeu, brigadão, tá aí, e aqui nós encerramos o nosso trabalho, não se esqueça, se não for inscrito aqui no canal do YouTube do JP, inscreva no canal, clica no sininho, deixa um like, um joinha pro JP, dê seus comentários nesse e em outros vídeos, acompanha nós também no Instagram, Twitter, Facebook.